As cidades medievais são destinos ideais para os apaixonados por história. São locais que mantêm características antigas na arquitetura e organização. No entanto, à medida que os centros urbanos se desenvolvem, eles tendem a misturar o moderno e o antigo. A Idade Média, marcada por castelos, torres e fortalezas, ainda se encontra em alguns lugares desse continente. A Europa, por exemplo, é um continente conhecido por preservar heranças medievais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar oito cidades medievais no mundo para visitar. Bora lá saber quais são elas? Praga A capital da República Tcheca é um dos mais antigos centros urbanos da Europa. Praga é uma cidade incrível. Ela reúne arquitetura antiga com estilo de vida moderna. A cidade conta com uma arquitetura impressionante. repleta de edifícios, pontes e igrejas, todos em estilo medieval. E pelo meio da cidade corre o rio Moldava. De um lado do rio fica o distrito do castelo e a cidade baixa. Do outro, a cidade antiga e a cidade nova. O centro histórico da cidade é encantador. Praticamente um museu a céu aberto. Onde é possível conhecer a história mais antiga de Praga. Bruges Localizado no noroeste da Bélgica, é uma das cidades medievais mais bem preservadas da Europa. A cidade é reconhecida pelos seus lindos canais e pelas suas construções medievais. O centro de Bruges é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco, devido a preservação das características medievais. A cidade preserva traços históricos da era medieval, principalmente na sua arquitetura. Bruges é uma das cidades mais charmosas e encantadoras da Europa. É uma das cidades medievais mais visitadas e conhecidas na Bélgica. Mistras é uma cidade fortificada da região do Peloponeso, na Grécia. E foi a segunda cidade mais importante do Império Bizantino. Hoje se tornou um sítio arqueológico, onde é possível conferir como era o local antigamente. A cidade é um dos destinos históricos mais importantes do país. Os visitantes têm uma experiência única na cidade do castelo de Mistras. A beleza da cidade medieval no castelo é notável e permaneceu em estado intocado ao longo dos séculos. E as ruínas medievais são rodeadas pela natureza deslumbrante. Siena Situada na região da Toscana, no centro da Itália. É uma das cidades medievais mais conhecidas e visitadas do país. Siena se destaca por suas construções medievais de tijolos. A cidade é linda e conta com um centro histórico medieval muito preservado, com seu labirinto de ruas estreitas e seus belos monumentos. Os visitantes se encantam com a Piazza del Campo, ou Praça do Campo. É a Praça Central de Siena. A praça tem o formato de Concholec e é nela que acontece o Palio de Siena, a tradicional e famosa Corrida de Cavalos Medieval. Siena é uma charmosa e encantadora cidade. Dubrovnik Localizada na região da Dalmacia, na Croácia, situada na costa do Mar Adriático. A cidade medieval é cercada por uma antiga muralha e um mar de águas azuis que encantam os visitantes. A cidade velha de Dubrovnik fica entre as muralhas medievais. O lugar encanta com a sua beleza. As praças e ruas são repletas de prédios históricos e igrejas barrocas e renascentistas, bares, restaurantes e lojinhas. A cidade também é cercada por lindas praias, quase sempre com rochas ao invés de areia, com águas cristalinas e bem calmas. Dubrovnik conta com passeios surpreendentes entre lugares históricos e praias lindíssimas. York, localizada na Inglaterra. Fica a cerca de duas horas de Londres. É uma cidade medieval com herança viking, de imprescindível importância histórica para o Reino Unido. A cidade é perfeita para os apaixonados por história. Mesmo que hoje o destino conta com toda uma estrutura turística moderna, com hotéis, lanchonetes, lojas, entre outros. O centro da cidade de York ainda preserva seu charme e herança histórica, com muralhas construídas na era medieval. Ruas estreitas e calçamento de pedra. Igrejas de arquitetura gótica e uma enorme catedral medieval. Casinhas de madeira da Idade Média formam o cenário da cidade que proporciona uma viagem ao passado. Tracai. Localizada na Lituânia, a cidade é repleta de encantos e construções deslumbrantes. Uma região de lagos e de castelos com uma história rica. A atração que mais chama atenção é o enorme castelo medieval de tijolos vermelhos construído numa ilha. O castelo é um exemplo vivo da riqueza cultural da Lituânia. No seu interior estão peças encontradas em escavações arqueológicas, réplicas de armaduras medievais e outros artigos históricos. O castelo de Tracai é uma atração imperdível na Lituânia. Toledo. É uma cidade medieval da Espanha, localizada à beira do rio Tejó. A cidade foi eleita patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. A cidade tem muita história para contar que nos leva a uma viagem no tempo. Toledo é protegida por uma grande muralha que envolve toda a cidade. É uma das cidades medievais mais bem preservada da história e uma das mais belas também. Os pontos turísticos de Toledo surpreendem pela arquitetura e pelas belezas naturais que cercam a cidade. Além do charme da cidade medieval, Toledo possui uma impressionante catedral gótica, considerada uma das mais belas da Espanha. Toledo é uma cidade medieval surpreendente e encantadora. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades desse mundão. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!